As joias de 16 milhões e meio lá do Bolsonaro motivaram um pente fino no acervo dele, nos presentes que ele recebeu, né? E o resultado, bicho, é impressionante. Ó, a gente vai entrar na segunda quinzena de fevereiro falando não mais sobre joias, mas sobre um acervo inteiro do Bolsonaro. É isso que a gente está vendo acontecer no noticiário aí na entrada dessa segunda metade do mês. Eu falei fevereiro? Março, porra. É isso? Ó, ó, Bolsonaro ganhou zarabatana, urso de pelúcia e até cueca. A cueca definitivamente entra numa classificação aí do presente personalice. Depois a gente vai entender o que é isso. Bolsonaro recebeu 13 presentes por dia enquanto esteve na presidência. Entre 19 e 22, 19 mil 470 itens foram anexados ao acervo, controlados pelo Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, responsável por organizar a enorme quantidade de mimos do Luan Marinato. Muito bem, então aí essas primeiras informações. Eu queria só que a gente pudesse dar uma olhada também, rapaz, nas classificações existentes nesse acervo. É, cada item cai numa categoria, sacou? E a reportagem vai explicar isso para a gente. A acerva é dividida em quatro tipos. Vamos lá. Primeiro, bibliográfico. Bibliográfico. O nome já diz, né? Jornal, revista, livro. Entrou aí 3.448 peças. Beleza. Daí tem outra categoria que é áudiovisual. Fácil de compreender também, né? Gravação, filme e tal. 5.806 entradas. Daí o que tem? Itens diversos. Bens de consumo perecíveis. Aí entra comida, né? O que mais? Às vezes um vinho, sacou? E vieram desses 1.113. A maior fatia, porém, é encaminhada ao acervo museológico. Opa, o que vai no museológico? Tudo que não se enquadra nos perfis anteriores, né? Então, o que deveria entrar ali? Um artesanato local, uma roupinha tradicional, uma coisinha desse tipo, né? Não uma joia de 16 milhões e meio, que tem um problema nisso tudo que eu não vejo as pessoas falarem. E deveriam falar com mais frequência, que é, por que a Arábia Saudita deu joia suíça de presente para o cara, tá ligado? Presente para chefe de Estado é para representar um país para o outro, não é isso? Hein? Sei lá, o Japão te dá um kimono, a Índia te dá um tapete de yoga, sempre cumprindo aí os estereótipos, que nem o Street Fighter 2, entendeu? O estereótipo de cada país, né? O Street Fighter é muito frequente. Mas não dá, não faz sentido. A Arábia da joia da Suíça, né? Isso aí não é normal, isso aí não existe. Tá todo mundo repercutindo, mostrei a manchete. Vamos para o UOL, para ver como é que está no UOL a conversa sobre o acervo do Bolsonaro. A imprensa vai passar o pente fino nesse troço. Joias sauditas, joias árabes, não sei como é que vocês gostam de chamar, ou joias bolsonaristas, como alguns estão chamando. Coloca na manchete aqui do UOL. Legal, né, essa abertura da Fabíola, né? Então a história, joia da Michele já foi, né? Porque joia da Michele é a conversa que eles tentaram passar em nós. Essa é a ideia. Agora já parou de chamar de joia da Michele. Então, beleza, já aceitamos, entendeu? Já descartamos, perdão, já descartamos a primeira mentira. Assunto que domina o noticiário mais uma vez, porque todo dia tem uma novidade. Ou é um vídeo, ou é um documento, ou é uma lista, como a de hoje. O acervo pessoal de Bolsonaro durante o período em que ele esteve no governo. Nos quatro anos que ele esteve no governo, fez com que ele recebesse cerca de 19 mil presentes. Gente, 19, não é só 19, 19 mil 470 itens. Vocês viram, né? Que a maior parte entra no museológico. Daí pode ter joia, quadro, pá, sacou? O resto ali você viu que era pequenininho, né? É a lista elaborada pela presidência da república para atender os pedidos via lei de acesso à informação. O que está lá no acervo pessoal do ex-presidente da república, Jair Messias Bolsonaro. O que tem nessa lista? 44 relógios, 74 facas, 54 colares, 112 gravatas, 618 bonés, camisas de futebol, máscaras de proteção facial. Ele ganhou até isso, ô Michel, será que ele... Porra, quem deu máscara de proteção facial para o Bolsonaro não sabia com quem estava lidando, né? Ou então passou uma indireta aí. Que nem minhas tias que na adolescência me davam desodorante de presente. Ficou lá tudo parado, porque ele nunca usou, né? Máscara de proteção facial não usou. O que você acha dessa lista aí, hein, ô Michel? O que é pessoal aí, o que não é pessoal? Como é que você vê esse acervo pessoal do presidente da república? Eu acho que esse caso só dá materialidade para algo que marca a família Bolsonaro desde a entrada deles na política. E diria mais, no caso de Bolsonaro, desde a maneira como ele se relacionava, inclusive, com as forças armadas. Coisa que ele manteve durante todo o governo. Que é uma confusão típica da sociedade brasileira, mais tradicional. E no caso da direita brasileira, a pegada àquilo que alguns especialistas chamam de um tradicionalismo, de misturar o público e o privado como se fosse sacolas dentro de casa. É interessante notar que o conceito de Max Weber, né, que dizer que o patrimonialismo nada mais é do que uma forma de dominação de poder e uma forma de fazer política, no qual os indivíduos se valem das coisas públicas para satisfazer o próprio interesse individual... Michel está indignado, né, Michel? Marca a trajetória de Jair Bolsonaro e dos seus filhos, né? Agora, essa semana, a gente foi premiado com a notícia de que o zero sei lá quanto, o último zero aí, zero quatro, se eu não me engano... O zero sei lá quanto... Ele é... O zero sei lá quanto, bicho, diz que os mais cruéis aí chamam ele de abortinho. Porque ele é o filho que o Bolsonaro falou que deixou em aberto para a esposa decidir se abortava ou não. É mole, hein? Porra, deve ser foda ser dessa família tradicional, hein, saber dessa. Puta que pariu. Esse moleque vai para a terapia, não? Conseguiu uma boquinha no Senado Federal. É o mesmo reflexo das rachadinhas, estão bem faladas pela imprensa, inclusive para o Juliano Dalpiva. É um reflexo de todo esse manejo do cartão corporativo que a gente vem discutindo nos últimos meses. E é um reflexo também da maneira como eles pensam o que é a vida pública. Eu queria abrir aqui uma discussão que eu acho que é importante para caramba. Você lembra que o final do governo foi marcado por a saída daqueles objetos que ele ganhou também, que eram terríveis? Uma escultura de madeira da cara dele, sem tratamento facial. Terrível! Vocês lembram disso? Das obras de arte sendo retiradas do Planalto? Havia vídeos dos caminhões levando os quadros da famosa, agora famosa, pintora Lucy Bourne. Essas esculturas de madeira muito mal acabadas, foi realmente um momento muito marcante do fim do governo Bolsonaro. Era tipo uma enxurrada da estética da direita. Foi um dia de uma enxurrada da estética da direita maluca. Foi um dia para apreciar o que é o conceito de arte desses conservadores. É tudo muito mal executado. É uma tentativa de alcançar o clássico que para no meio do caminho e vira kit. Uns quadros que ficavam dele e de Dona Michele na sala do Planalto. Terrível! Essas coisas eu não sei se a família Bolsonaro teve o mesmo empenho de botar no acervo que foi levado para casa. A gente precisa lembrar que na construção de uma república é importante que a gente entenda que há coisas que são públicas. E aquilo que é público é da sociedade brasileira. Não é de todo mundo, na medida em que eu posso olhar para aquilo e levar para a minha casa. Esse hábito que na vida cotidiana, quando a gente vai no parque, se sente à vontade para levar uma plantinha para casa. Ou quando a gente vai no hotel e acha que pode levar tudo para casa. Ou quando a gente vai em algum lugar, num show, e acha que só porque tem uma lâmpada lá, que está no espaço público, só porque eu paguei enquanto cidadão, é meu também. Porra, isso foi muito específico, Michel. Michel, quem roubou uma lâmpada em qual show? Michel, isso foi muito específico. Você viu isso acontecer, Michel. Você tem que dizer o nome da pessoa, senão você é cúmplice, Michel. Quem roubou essa lâmpada? Que história é essa, cara? Lâmpada no show. Você põe a lâmpada no bolso, hein? Daí você... Você leva a lâmpada no bolso para casa? Daí você pula no show com a lâmpada? Como é que não quebra? Ô, Michel, conta para nós isso aí. Essa confusão dos pequenos detalhes que vamos acometendo enquanto indivíduos também, precisam acabar. Precisam acabar, porque quando muitos de nós chegam ao poder, entram de cabeça nesse tipo de práticas de corrupção, práticas de confusão entre aquilo que se ganha e aquilo que se dá enquanto ente público. É importante lembrar aqui, com muita forma, de forma muito clara, que se Jair Bolsonaro fosse só um deputado, nenhum rei da Arábia Saudita ia dar para ele uma Coca-Cola de graça. É importante lembrar aqui que se Jair Bolsonaro fosse só um capitão do exército, ninguém... O presente para o Bolsonaro é esse aí que o Trump deu. Já mostrei? Só colou o papel em cima da camiseta ali e deu para o Bolsonaro. Um desrespeito ao Bolsonaro e ao Brasil, mostrando que realmente está nem aí para nada. Cadê? Vamos em frente aí, come da lâmpada. Quem daria para ele um copo d'água de graça? Os presentes que ele ganhou, ele ganhou na posição de presidente. E se ele ganhou na posição de presidente, é importante que ele entenda que esses presentes são da presidência, não dele. A gente, de uma vez por todas, precisa entender que a República é um lugar onde todos são iguais. A monarquia ficou para trás, o império também. Sensacional, né? Encerrou de um jeito muito bom, rapaz. A monarquia ficou para trás e o império também. Puta que pariu. Sensacional, Michel. Sensacional. Olha isso aqui. Vamos ser justos, né? Do... Como é que é? Do Conjur, porra. Conselheiro jurídico? Conjur. Lá em 2016. Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma devem devolver presentes recebidos na presidência. Foi um momento para discutir no Brasil também acervo, sabe? Quando o Tribunal de Contas da União determinou que fossem incorporados ao patrimônio documentos e presentes recebidos lá pelo Fernando Henrique Cardoso, pelo Lula, pela Dilma, né? Foi um decreto que veio lá e tal. Aí ficaram excluídos itens de natureza personalíssima ou de consumo próprio, né? A gente sabe que o Bolsonaro ganhou cueca. Tem uma lista, né? Dos presentes que ele ganhou. Saiu aí. Enorme, né? Tem cueca no meio. É personalíssimo. Ou de consumo próprio, né? Ganhou lá a comida tradicional do país que visitou. Beleza. Comeu. Agora, joia de 16 milhões não entra aí, não, cara. De qualquer forma, a discussão sobre como deve ser gerido o acervo dos ex-presidentes, ela não é nova no Brasil e talvez a gente devesse pensar qual é a maneira mais institucional de lidar com o assunto. Porque toda essa treta aí do Bolsonaro mostra que a gente precisa criar mecanismos de controle um pouquinho mais aprimorados.